O resultado líquido das principais empresas estatais brasileiras renderá mais de 5 bilhões de reais à União em lucros. Mas economistas alertam que esse montante só foi possível com o desmantelamento das políticas trabalhistas. A reportagem é de Michele Gomes. No primeiro semestre deste ano, as empresas estatais repassaram 5 bilhões e 700 milhões de reais de lucro à União. Um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado tem sido divulgado pelo governo como algo positivo. Mas o diretor técnico do Diese, o Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, lembra que esse lucro é fruto de um conjunto de medidas, algumas delas danosas aos trabalhadores e à população brasileira. Muitas empresas fizeram planos de demissão voluntária. Demitiram trabalhadores, contrataram outros trabalhadores, talvez pagando menores salários. Outras venderam ativos, venderam patrimônio. Você tem essa distinção, vamos dizer, de que tudo deve ser deixado na mão da empresa privada, que é a lógica do PMDB, do PSDB e desses partidos, vamos dizer, mais à direita. E você tem o outro lado, que é o lado mais à esquerda, que olha para as estatais e fala, as estatais têm um papel muito importante para cumprir no desenvolvimento do país. Os economistas destacaram que em muitos países, empresas que foram privatizadas voltaram a ser reestatizadas. Tem cidades, por exemplo, na Europa, que privatizaram o sistema de saneamento. As prefeituras começaram a reestatizar, porque as comunidades começaram a ver que a qualidade do serviço caiu, que o custo do serviço aumentou e, portanto, não houve aquele benefício que se dizia que se teria. O Reino Unido acabou de renacionalizar um presídio e uma ferrovia. Quer dizer, o primeiro país a privatizar, com a Margaret Thatcher lá nos anos 80, a privatizar tudo, ou muita coisa, está começando a perceber que tem algumas coisas que têm que ficar na mão do governo. Para os especialistas, falta consciência de parte da população brasileira sobre a importância das empresas estatais para o desenvolvimento do país. A Petrobras não teria descoberto o pré-sal se ela fosse uma empresa privada. Foram anos e anos de investimento para chegar a essa descoberta. Então, a lógica da empresa estatal é completamente diferente da lógica da empresa privada. A empresa privada precisa de lucro.